Compulsão alimentar, crianças que não conseguem se controlar para comer alguns determinados alimentos ou também para colocar coisas inadequadas na boca, como produtos de limpeza, o que fazer? A gente fala muito aqui sobre restrição alimentar, sobre a seletividade de crianças autistas com determinadas texturas, determinadas cores, determinados alimentos. É muito difícil quando a criança não come, nós temos alguns materiais sobre isso que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas também tem algumas crianças que têm compulsões alimentares e também um outro transtorno de colocar coisas que não devem na boca. Coisas que podem machucar, coisas que têm bactérias, cocô, coisas da rua, produtos de limpeza. E por que isso acontece? Por que as crianças têm esse tipo de comportamento? Quando é com alimentos, pode estar relacionado ao uso de medicação, que dá muita fome ou que dá vontade de comer doces. E a criança seleciona um alimento ou alguns alimentos e tem uma impulsividade para conseguir obter. E faz qualquer negócio para isso, né? Pega de pessoas, pega de sala de espera, tenta abrir os armários, tenta passar por cima das regras para conseguir essa satisfação. Isso pode ter a ver com essa compulsão alimentar, pode ter a ver com essa questão do uso de medicações ou com alguma questão no cérebro que não dá saciedade. E como as crianças autistas têm mais dificuldades para a compreensão das regras, mais impulsividade, menos controle no sentido da inibição de impulsividade e de compulsão, isso pode ser mais grave em crianças autistas. Então a gente precisa conversar com o médico e com a equipe comportamental para o uso de regras, imagens, histórias sociais, colocando limites, colocando tardias vermelhas em alguns armários para a criança seguir esses comandos. E às vezes as crianças colocam então produtos de limpeza, colocam coisas, objetos e coisas que não pode na boca, que tem a ver com um outro transtorno, que pode ser também um transtorno de pica, que é um tipo de transtorno desses que a criança faz isso, que pode estar relacionado à integração sensorial, à desregulação dessa integração sensorial. Então a criança tem necessidade de sentir determinadas texturas ou gostos fortes para ter determinadas sensações e aí a gente precisa também associar a terapeuta ocupacional para tentar identificar se é um transtorno, se tem uma alteração sensorial e como a gente pode substituir por alimentos que tragam essa mesma sensação, mas que sejam permitidos ou alguns objetos que tragam essa sensação que podem ser usados, como mordedores, como alguns outros utensílios para que essa criança tenha o input sensorial que ela necessita, mas sem ser alguma coisa que coloque ela em risco. Então nesse caso a gente realmente precisa da equipe toda trabalhando juntos, mas essas regrinhas, colocar informações visuais, colocar limites e regras claras, colocar outras questões sensoriais ou intensidades de sabores que podem substituir esses inadequados, certo? Se você precisa saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários e eu me aprofundo mais. Um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri